Olá pessoal, meu nome é Willian, sou gestor de trânsito, hoje estou na sala teórica para mostrar para vocês o simulado do DETRAN, como que funciona a prova do simulado, como que eu posso fazer essa prova, aonde que eu devo fazer essa prova online. Então, muitas pessoas não têm esse conhecimento, não têm o acesso ao computador e às vezes não conseguem nem fazer a prova online. Então, a gente entra lá no Google, no computador lá, acessa lá o aplicativo Google, vai aparecer para vocês, vocês vão colocar lá, simulado do DETRAN Paraná. Temos vários simulados aí, em todos os estados, mas é bom colocar o simulado do DETRAN Paraná, que é no Paraná, que é feita essa prova. Aí você coloca lá, vai aparecer, simulado do DETRAN, é isso daqui, temos o tecladinho aqui. Aí você vai aqui na página da ODSP teórica, não é renovação, nem a CC, que é a de moto, 50 cilindrados, é teórica, que é a prova lá. Então, tem um tempo de prova de 50 minutos, quantidade e mínimo de questão corretas, para aprovação seria 21. A gente vai ter 30 questões, tem que acertar 21, podendo errar 9. Aí vem na imagem, coloca lá, tem que ser maiúscula, D, A, B, B, I, D, tá bom? Aí vocês vão pressionar o botão iniciar, o teclado virtual, vem no tecladinho, inicia. Lá no DETRAN vai estar isso daqui para vocês, vai estar a foto de vocês, aquela foto da biometria, e algumas questões aqui, algumas, são 30 questões, mas vai estar em branco para vocês, né? Não vai ter nada aqui, vai estar tudo em branco, só vai começar a valer a partir do momento que você iniciar o teclado, aí o tempo da prova começa a contar. Então, nós estamos aqui, ó, com 50 minutos, nós temos as questões não respondidas, que são essas 30, as verdes são questões respondidas, e a vermelha é questão atual, são questões que vai cair ainda para a gente no dia da prova, joia? Então, nós temos ali, ó, questão número 1 do simulado da prova do DETRAN, e nós temos as respostas embaixo. Uma resposta é correta, a outra resposta mais ou menos parecida, né, com o que a gente pede ali, e as outras seriam respostas erradas. Então, na hora de estar fazendo, estar lendo essa questão aí, tem que fazer bem uma interpretação para que você possa ali, chegar mais próximo possível da resposta ali que pede na prova objetiva. Então, para nós termos uma ideia, seria lá, questão número 1, o condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo, ponto, alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos da condução do veículo, ó. A ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor, é. Então, o que poderia afetar a concentração do condutor hoje? Letra A, conversar ao celular no modo viva voz, tira a atenção do condutor, né? Ouvir música suave em volume moderado, mais ou menos próximo. Fazer uma refeição leve antes de dirigir, ou trafegar por lugares desconhecidos não habituais. Então, o que tira E, o que retarda, ou o que tira a concentração do condutor, é a resposta A, conversar ao celular no modo viva voz. Então, vocês vão no teclado, vão clicar no tecladinho, ó. Aparece o verde lá, confirmado, vem na seta para a direita e pula a questão. Se a gente tiver na dúvida se realmente é aquilo ou não, você pode voltar para a questão número 1. Então, muitas pessoas, às vezes, não conseguem realizar a prova, porque pensam que chegando às 30 já dá para confirmar, ele finaliza a prova e não vai provar. Então, ele pode vir na setinha, ele pode voltar de novo, né? Pode ter todo acesso, o tempo disponível aqui está para vocês online. Então, vocês podem estar olhando e verificando se é isso mesmo, né? Fazendo a releitura da questão para daí responder corretamente aí. Tá joia? Então, a resposta A, pula para a segunda. A segunda seria assim, mais ou menos, ó. A cassação da Carteira Nacional da Habitação poderá ocorrer quando? Quando a cassação da Carteira Nacional da Habitação poderá ocorrer quando? Ah, quando o condutor dirigir transportando passageiros e veículos de carga, em carga, né? É, transpor bloqueios viários policiais, condenado, quando condenado socialmente por delito de trânsito, ou quando o condutor dirigir sob influência de álcool ou substâncias tóxicas. Então, nós temos 30 questões, nós já respondemos a primeira, né? E estamos respondendo agora a vermelha, que é a questão atual. Então, a cassação da Carteira Nacional da Habitação ocorre quando? Condenado judicialmente por delito de trânsito. Aí, seria a resposta C. Tá joia? Aí, vai do lado e pula a casinha de volta. Então, isso seria aí a prova teórica do DETRAN. E essa prova que vocês vão fazer depois de concluir lá o curso teórico de 45 horas, aulas e tal, na sala de aula da teoria. Tá joia? Tá joia?